Senhor, Tu me sonhas E me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar E meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra Não me chegou a boca, não E Tu já conheces, Senhor Tu me cercas Por trás e por diante E sobre mim põe Tua mão Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Vê-se em mim Algo caminho mau E guia-me pelo caminho Etero CERRE CERRE Senhor, tu me sondas e me conheces Sabes quando assento e levanto Esquadrinhas meu andar E o meu deitar Conheces todos os meus caminhos Ainda a palavra não me chegou a boca não E tu já conheces Senhor Tu me cercas por trás e por diante E sob mim põe tua mão Sonda-me ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Vê se há em mim algum caminho mau Para o rão que cria-me pelo caminho eterno Oh no Sonda-me, ó Deus Conhece o meu coração Prova-me os pensamentos Veste-a em mim, veste-a em mim Algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno E guia-me pelo caminho eterno E guia-me pelo caminho eterno Todos juntos Louvemos ao Senhor Nosso Deus Pai Autor da criação Do seu dono Ouvindo Ele está O nosso vovô O nosso vovô O nosso vovô